Cochinharia Surreal Flavor. São mais de 20 tipos de coxinhas, entre doces e salgadas, e uma carta de café pra lá de especial, aberto todos os dias. E, Emili, às terças e aos domingos, o que temos de especial? Nós temos o nosso famoso rodízio de coxinhas. E de sexta a domingo, nós temos o nosso delivery a partir das 18 horas. Anote de endereço. Rua Benedito Oswaldo Lex, número 51, loja 7, aqui no Jardim Aquático. Venha se deliciar. Cochinharia Surreal Flavor.